Aqui, minha gente, acabei de chegar no hotel e olha o que eu peço, pete gatal, aqui com creme, sorvete de creme, sorvete de chocolate, ai mamada, vou amar, muito bom. Mano, não sei o que tá acontecendo, não sei o que eu tô comendo, veio aqui em São Paulo, bicha, eu tô comendo, meu amor, quando a gente chegar a gente vai me pesar, que a gata vai, pelo menos, chegar aí com um quilo a mais, ou dois, viu, prometo, beijo, meu gato, gostei. Pois é, ai meu Deus, é porque aquele médico me deixou louca, mexeu com a cabeça da minha pessoa, mexeu, e é porque eu não posso me fascinar por médico, né? Não. Porque médico é bicho complicado. Ei, Daniel, ei, Daniel Coimbra, meu bem, tô comendo horrores aqui em São Paulo, viu, nem se preocupe que a gata vai voltar fortíssima, bem plena, e eu trouxe o potezinho pra eu botar no negócio, viu, nas vitaminas, beijo. Aí você vem pra São Paulo com os dois empresários, entendeu, e as pessoas ficam demorando horrores pra se arrumar, e a aleijada fica aqui, tem que esperar esse povo, a deficiente física, eu não aguento mais. Eu vou acabar processando, entendeu, por desleixo, por falta de cuidado, eu acho que a pessoa tem que se alimentar, né, eu com 37 quilos, as pessoas aqui fazendo hora com a minha POC Face, eu acho isso um absurdo. Como é que é? Curupira. Chamou de curupira? Ai, meu, curupira não, curupira tem uns pés pra trás, eu sou saci, pera, né, cê me respeite, viu, e perneta. Ora, curupira é o carai. Bora, minha gente, eu tô aleijada, Maria, cês querem que eu perca mais quilo ainda, cês querem que eu vire anorexica. Anorexica. Anorexia, mulher. Gente, olha só esse prato, macarrãozinho com carne moída, polêmico, espaguete babado, querida. Eu vou comer pecas, o que que mais tá com fome tá aqui, meu amor. Olha aqui esse trovão. Meu nutricionista gostoso, tô comendo, viu, viado? Tá aqui, ó, muito macarrão e carne moída pra me engordar, viu? Beijo, meu amor, tu não é viado, mas hoje tu vai ser. Lindo, maravilhoso.